Abre esta quarta-feira a 67ª edição do Festival de Cinema de Cannes. O cartaz apresenta-nos uma singela amostra do que tem sido feito em Hollywood, mas conta com um bom lote de estrelas, incluindo o regresso do realizador de O Artista, Michel Azanavícius, também Nicole Kidman, David Cronenberg ou Tommy Lee Jones. O diretor de Cannes, Thierry Frémaux, garante que não há outro festival igual. Cannes ainda é o maior festival de cinema do mundo e por muitas, muitas razões, que fazem com que Toronto, Berlim ou outro qualquer não consigam sequer competir connosco. Mas não é por sermos o maior festival de cinema do mundo, o que vamos ser para sempre. Nós temos de pensar também no futuro e, felizmente, o futuro está escanqueirado. Um dos filmes mais aguardados e dos mais controversos é Grace de Mónaco com Nicole Kidman, que estreia em Portugal a 22 de maio. A família real do Mónaco distanciou-se do filme e acusa o realizador de adulterar a história por motivos comerciais. Grace de Mónaco, de Olivia Dahan, é o filme que abre este festival de Cannes. A princesa, Grace. Eu não sei o que você vai fazer sobre o diner. Nós já fizemos para o pão de pão. Você vai ter pão para o diner? Nós vamos ter pão de pão para o diner. Nós vamos ter pão de pão para o diner. Vamos colocar isso no pão. Isso vai ser um diner. Também no cartaz deste ano, em Cannes, encontramos The Captive, ainda sem nome em português. Dirigido pelo egípcio naturalizado canadiano Atome Goyan, o filme centra-se no rapto de uma menina, da qual o pai, interpretado por Ryan Reynolds, oito anos depois vai encontrar pistas que o levam a acreditar que a filha ainda está viva. Alguros. Outro nome grande no cartaz é o de Tommy Lee Jones. Desta feita, o ator assume também a cadeira de realizador e divide o estrelato com Hilary Swank e Meryl Streep. Três mulheres no este país perderam suas mentes. Os seus filhos não se cuidam de elas. Nós vamos levar-lhes de volta ao rio, para Iowa. É o seu trabalho, e você disse a fazer-lhe. É por isso que eu te deixei livre. The Homesman faz parte da competição oficial, tal como Maps to the Stars de David Cronenberg. Na secção secundária, destaque para The Blue Room, com produção do português Paulo Branco. Fora de competição, surge Welcome to New York, de Abel Ferrara, inspirado em Dominic Strauss-Kahn, o antigo diretor do FMI. Por um punhado de dólares, a Sergio Leone, fecha este ano o Festival de Cannes. O que você quer? O que temos. O que você quer? O que você quer?